Em visita a Nova Mutum, o deputado federal José Medeiros e deputado estadual Gilberto Catani estiveram prestigiando o terceiro encontro da agricultura familiar, que aconteceu na última sexta e sábado. Eles se surpreenderam com o tamanho e a qualidade dos produtos expostos. Nova Mutum é um município que desponta no estado de Mato Grosso como essa grande fronteira do desenvolvimento. O município onde a gente escuta falar em Brasília muito bem desse eixo da BR-613. Nova Mutum se destaca por várias coisas, dentre elas o agronegócio evidentemente, mas também como polo de educação e esse polo novo de desenvolvimento. E agora a gente chegou aqui e eu até achei interessante porque falaram, vamos ali na feirinha? Bom, então eu pensei que era um negocinho com quiabo, giló e tal. Chego aqui e está essa mega feira, eu falei, isso que é feirinha? Então dá para entender um pouco do que é o Mato Grosso, como é que ele está. E Nova Mutum representa esse novo momento do estado. É uma honra estar aqui, já vim aqui várias vezes, enfim. Muito gostoso a gente retornar para Nova Mutum, né? Somos daqui de um pedacinho muito especial da Nova Mutum, que é o Pontal do Marato. Eu sempre gosto de frisar isso. E como disse o deputado Medeiros, é uma alegria muito grande você chegar em uma feira da pequena agricultura e realmente ver a valorização da pequena agricultura que tem no município de Nova Mutum. As pessoas, quando se fala em pequena agricultura, usa-se um termo que foi criado no nosso país, e só tem no nosso país, que é agricultura familiar. Fazendo uma distinção entre o agronegócio e a agricultura familiar. Isso é uma política que foi criada em 2006 e ela não é boa. Ela é uma política que separa, que divide o grande agronegócio entre o pequeno e o grande. E isso traz malefícios na agricultura de todo o país. Nós temos que entender que a agricultura é uma só. A diferença é só o tamanho de área que todos os produtores têm. Então é muito importante se valorizar o pequeno produtor. E feiras como essa fazem exatamente isso. Com que o pequeno produtor seja visto, seja assistido e obviamente seja reconhecido. Isso é muito bom. O vereador Tilitio esteve acompanhando os deputados e agradece a visita dos parlamentares. Estamos aqui com um deputado estadual e um deputado federal, visitando a terceira-feira do pequeno produtor aqui em Nova Mutum. Quero parabenizar também a Sama por idealizar. E esse ano foi bem melhor do que os outros anos. A tendência é essa melhorar. E destaco bem na presença do deputado federal, acompanhando, vendo as demandas aqui do município. E também o deputado Catani, que é aqui nosso deputado local. Também vendo aqui e aceitando e acatando algumas demandas que a gente tem. Então quero destacar essa importância dos deputados e agradecer a vinda deles aqui.